E vamos agora às notícias. O Dia Internacional da Mulher Negra na América Latina e do Caribe foi comemorado com a programação que contou com palestras e oficinas do Memorial Zumbi dos Palmares. A data 25 de julho é um marco internacional da luta e também da resistência da mulher negra contra a opressão de gênero, o racismo e também a exploração de classe. A luta contra o preconceito de raça foi discutida pelo Fórum de Entidades Negras do Piauí. No evento, a discussão sobre as políticas de ações afirmativas e a comemoração dos oito anos de fundação do Memorial Zumbi dos Palmares. Esse evento vai trazer uma reflexão sobre o Dia da Mulher Negra, que é uma homenagem à escrava Teresa de Benguela. E é também um dia internacional, que é o Dia da Mulher Negra aflatino-americano. Então a gente trouxe esse trabalho para cá, também para apresentar um projeto que o Instituto da Mulher Negra foi contemplado, que vai trabalhar exatamente a visibilidade da mulher negra. Então esse evento tem essa importância para que a gente possa também mostrar para a sociedade que esse espaço é de todas as entidades negras. É uma história riquíssima, não só de luta, mas acima de tudo uma história culturalmente muito rica, que tem que ser reconhecida, tem que ser incluída nos nossos livros de histórias. Nós temos heroínas fantásticas, como a Dandara. Aqui no Piauí, nós temos aqui, nenhum livro de história do Piauí menciona, né? Esperança Garcia, uma escrava que em 1770 já conhecia seus direitos, já reivindicava, inclusive por escrito, numa época que nem as sinhazinhas escreviam ainda. Então essas mulheres não são vistas na nossa história. Nós precisamos que elas venham à tona, que elas sejam desveladas, a história delas seja reconhecida como importantíssimas para a nossa cultura. Durante o encontro, palestras, oficinas e apresentações culturais, que marcam as comemorações em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra da América Latina e do Caribe. A gente precisa dizer que existem questões específicas que precisam ser pautadas para as políticas públicas que envolvem as mulheres negras. Nós ainda no mercado de trabalho não temos o acesso da mesma forma, não é mesmo, exercendo as mesmas funções, ainda recebemos menos por elas. Essas políticas, é preciso que tenham um olhar que respeite as especificidades. Nós acabamos de assistir uma palestra com a professora Viviana e ela nos trouxe todo um arcabouço histórico, né? Da questão das mulheres negras no Brasil. E aqui nós tivemos uma oficina agora há pouco da elaboração de turbante, mas não como a professora Sônia Terra mencionou, não aquele velho clichê, mas entendermos que isso é um símbolo de poder, é um símbolo do poder da mulher negra. Ações que defendem o reconhecimento da mulher negra reconstituindo o caminho histórico, discutindo sobre a visibilidade e contexto de vulnerabilidade racial. É o que defende essa especialista de uma organização que atua em mais de 70 países para o fortalecimento dessa cultura. Por que que nós precisamos de um dia da mulher negra brasileira? O que é que a gente está buscando visibilizar com isso? Desde a perspectiva de visibilizar a experiência do racismo, e o dia da mulher negra mostra isso, o impacto do racismo na vida das mulheres negras, com a perspectiva de pensar a Tereza de Benguela. Ou seja, o Estado brasileiro reconhecendo a importância de ter a figura de uma mulher negra como referência para mulheres negras, num recorte de gênero que empoderem as mulheres negras a partir de uma mulher negra histórica. Então, pensar esse exercício, trazendo a memória do passado, e trazendo exemplos do cotidiano em que esse passado permanece como um fenômeno de longa duração, foi muito um exercício da palestra.